Bom dia seus meninos, Deus abençoe a todos vocês, aqui é Josimar do canal Meliponário Muculí Himalaia Aí pessoal, hoje eu vou passar para vocês aqui no Meliponário alguns fatos que aconteceu Mas tomei nossas precauções, se inscreva no canal, curta o vídeo, assista até o final Deus abençoe a todos vocês que estão inscritos e os que estão chegando também Vamos lá, olha pessoal, como vocês estão vendo aqui, essa aqui é a entrada de casa do Meliponário Esses pneus que eu arrumei ontem, isso é para plantar uns pés de pitaya As mudas já estão por ali, e um amigo meu vai trazer mais, lá de Recife Vou dar um giro no Meliponário para mostrar a vocês Pessoal, ultimamente eu tenho um grande problema aqui com um animal solto, animal que foge do Descercado do pessoal, animal que aparece aqui do nada, às vezes, e está me trazendo prejuízo É, para você ter uma ideia, vou dar um giro aqui, uma caixa de uma colmeia Dessa daqui, derrubando, é ela meu velho É, um prejuízo imenso, eu já tenho a medida das precauções, ó, eu boto uma chapinha ali Uma lata com força, é, fixando entre a caixa e o cavalete Mas, o que acontece, isso aqui é só um paliativo, né, que você pode ver, todas elas têm Essa de plástico para fuzer, ó, todas elas têm uma proteção para manter a caixa no cavalete E estar o máximo possível, mas, o que acontece, com a soltura desses animais Eles, torna prejuízo imenso, ó, o meu olho é sacana Ali na frente eu tenho uma bola de cana, ele comeu todinha aqui na frente, por trás de um melibonário Aí, veja, o que acontece É, não pude Fazer, com o único idone já Ele se prende mais, vê se solta de novo É, se derrubar uma caixa dessa, minha gente, é, como eu já disse aqui É um prejuízo total, prejuízo que, quando cai a caixa, eu já tive esse prejuízo aqui Para recuperar o enxame, se você não for um melibonicotor bem experiente, você não consegue Uma caixa dessa, como ela se cai, ela se auto-segivide Porque elas são modular, né Aqui, ó, ninho sobre ninho, essa tá Quando cai, meu filho, aí, aí É uma bagunça, é, é cria Nova, cria velha que tá nascendo É, 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 alimento Tanto o néctar, que é o mel, como o pólen Aí, a bagunça, você não consegue recuperar a caixa, não Primeira coisa que dá, principalmente no inverno, agora, é furídeo Aí, já era, mãe Aí, aqui, eu, pra minimizar Eu comprei Dois quilos de corda Essa corda aqui, ó Eu sei que não é O suficiente, mas ele vai Vai minimizar Até agora ele não Entrou Ele esforça, mas não entra Aqui, eu vou dar um giro pra vocês Aqui, ó Por aqui, subir por ali Sai Nos cantos mais Que tem um Diferença de alguma ave Tem uma estacazinha Pra ficar Esticada Subir por aqui, ó Por aqui Subir por ali, ó Passei aqui, ó Pra você ter uma ideia Eles vinheram aqui nessa jaca, ó Eles vinheram, mas não conseguiram entrar Porque quando chega aqui O animal que ele é acostumado preso Ele sente É, a Cota, né Ele volta, né Passa por aqui, ó Passa por trás daquelas colmeias ali Do sabiá, passa por ali Passa por ali Vai de Oropronob Vem por aqui, pessoal E vai Morrer aqui Aqui eu botei Onde a gente passa Essa corda entrelaçada também Que na maioria das vezes Ele não vem por aqui por frente Que quando vem por aqui A gente tem a câmera ali Eu vejo, né Mas Durante a noite, né Mas às vezes Ele vem por aqui Por trás, ó Quando ele vem por aqui Por trás Se A onda da câmera alcançar Beleza Onde não alcança Ele vem ali por cima, ó Além da renda No cercado E entra Beleza, pessoal Joinha Aí aqui é o Uma medida que eu fiz De precaução Que futuramente Que Deus quiser Como A gente puder fazer Uma cerca aqui Pequena mesmo No entorno da Terreno mesmo Pra minimizar Essa Esses danos Né Olha aí, ó Show de bola Deus abençoe A todos vocês Forte abraço E aí Obrigado.